Olá pessoal, estaremos vendo agora como copiar um CD de música para dentro do computador usando o aplicativo Windows Media Player que é do próprio Windows então o que vai acontecer? nós estaremos copiando na íntegra o conteúdo de um CD para dentro da biblioteca de músicas da pasta Explorer ou do próprio Windows conforme diz então eu estarei aqui abrindo a área de trabalho de um modo que os senhores estarem observando que na minha pasta músicas, olha aqui ela só tem a amostra de músicas que já vem por padrão, assim que nós instalamos o sistema operacional eu não tenho outras pastas com músicas nessa biblioteca nesse caso agora, o que eu estarei fazendo? eu estarei agora inserindo um CD para que nós possamos iniciar o processo pronto, eu já coloquei aqui no meu driver de leitor leitor de CD, DVD uma mídia com um CD e ele vai fazer o que? a reprodução do mesmo sendo que nesse caso aqui ele pede para fazer a execução automática eu vou estar fechando porque eu não quero que ele reproduza e sim eu quero fazer a cópia do conteúdo do CD para dentro do computador eu estarei aqui fechando e observe em detalhe agora eu vou estar abrindo o meu aplicativo Windows Media Player, certo? eu dando um clique ele vai abrir esta tela e observe que o álbum que eu coloquei dentro do meu leitor ele se encontra aqui nesta opção o que eu vou estar fazendo? clicando ele já me lista as músicas que compõem o CD nesse caso eu tenho aqui 15 músicas observem que ela já vem habilitada essa caixa de modo que todas estão em condições de tocar ou de fazer a cópia se eu desmarcar uma opção dessa significa que eu não vou copiar a música, certo? mas no caso eu quero copiar na íntegra todo o conteúdo do CD observem aqui que agora eu já vi que o álbum é correspondido por este aqui por esta informação perfeito amor, né? então agora eu vou dar um clique com o botão direito do mouse e vou clicar com o esquerdo do mouse em copiar CD para a biblioteca pronto uma vez eu fazendo isso ele vai inicializar ou seja, vai iniciar o processo aqui começou observem que ele está copiando 20% e é muito rápido e ele vai fazer a cópia para dentro da biblioteca de música do nosso Explorer observem aqui eu estarei clicando aqui embaixo na pasta do Explorer e eu estarei mostrando como é que ele está sendo procedido observem Vladimir Tomás é o nome do cantor e por sua vez agora vem o álcool e aqui as músicas que estão sendo copiadas observem aqui de forma que eu vou solicitando para atualizar vou clicar aqui em cima para atualizar olha, já veio mais uma música por quê? porque ele está nesse processo ele está copiando a terceira música ele é um processo que não é tão lento mas também copia na íntegra se vocês puderam observar ele vem justamente com o nome das músicas algumas pessoas elas fazem o quê? colocam o CD no driver e fazem a cópia de forma abrindo a unidade da letra do CD, DVD eles copiam solicitam que copiem e colhem só que na hora do processo de cópia ela vem com o track 1 track 2 track 3 e assim vai ou seja faixa 1, faixa 2 faixa 3 faixa 4 e ele não passa na íntegra com o nome das músicas correspondentes então aqui nós podemos estar vendo vou clicar novamente que ela vem copiando passo a passo cada música gradativamente olha só e ela já está na nona música se eu observar ali agora olha ela já está copiando a nona música agora passou para a décima conforme vocês podem observar é um processo rápido e a cópia está sendo procedida e é muito interessante que a partir daí nós podemos depois posteriormente estar fazendo uma cópia para outro CD claro que existem aquelas questões com direitos autorais isso vai ser de acordo com o tipo de aplicação que vocês estão utilizando para fazer a gravação de CD neste caso aqui nós estamos apenas copiando o conteúdo de um CD para dentro de um computador para dentro do computador assim para dentro da biblioteca de músicas do nosso exploring observem que agora já estou na décima segunda música e ele está copiando na íntegra se eu voltar aqui observem que aqui ele já criou também o nome do álbum e aqui o nome do artista do cantor observem que agora ele já deve estar olha aqui na décima terceira faixa e já está fazendo assim o término da nossa cópia conforme foi visto não é uma não existe uma dificuldade de modo a fazer a cópia do conteúdo do CD de música para dentro do computador e aqui nós estamos encerrando a a décima quinta música e vai terminar pronto olha só de modo que ele vai copiando ele vai desabilitando ou desativando a caixa pronto aqui ele me informa que já passou todas as músicas do CD para dentro do computador para a sua biblioteca agora eu vou estar fechando aqui observem que dentro da pasta tem o nome do cantor que por sua vez tem o seu álbum que tem todas suas músicas na ordem conforme foi copiado ok é isso aí pessoal espero ter ajudado espero que tenham gostado não deixem de se inscrever no canal e se porventura gostaram cliquem em gostei para incentivar a postagem de novos vídeos ok um forte abraço e até a próxima vamos lá vamos lá